Fala aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui mostrando pra vocês, né? Mais um vídeo aqui no canal do Eric Cucas, né? Oi pessoal, essa é a Maia e vocês podem ver o vídeo que o Eric jogou comigo e o Lins Alouco que ele ganhou a beia e o Mr. P no mesmo dia! É galera, eu vou remover. O que é isso cara? Nem te conheço velho. O que você apareceu aqui? Exterminador também não conheço. Não tem um mistério, não? Quero convidar um mistério novo. Então ninguém mais me convidou galera. Vou botar a minha tela aqui pra vocês me verem. Então, tá aqui, né? O meu quarto de novo. Olha só. Galera, eu tô jogando um combate solitário. Primeira partida que eu jogo com a beia. É a beia... Tipo, eu ganhei em um outro vídeo. Eu ganhei, tipo... Eu nunca tive a beia. Eu... Eu ganhei o Mr. P a Max. Tipo, eu tenho uma conta. Sabe a conta que minha irmã já jogou em outro vídeo? Então, eu nem... Ela... Nem tem o rico e tem dois líticos. E galera, eu sou muito boba de Mr. P. Como que eu sou? Muito boba de Mr. P? O like é muito bom de me viver. Engraçado. Eu vi que uma pessoa falou que eu sou safadinha. Verdade. Foi uma pessoa que falou nos comentários que eu não sou safada. Não sei quem. Isso aqui é uma... Ficou pirada assim. Eu sou safada? O que é isso? Safada? O que é isso? Como... Por que eu não tô aparecendo, Eric? Porque eu não tô jogando. Eu tô brincando. E veja o vídeo que eu e o Eric a gente fez um... Um troço. Muito brabo. Você ganhou. Você ganhou. Você ganhou quatro troféus com a B. A gente faz, né? A gente vai, assim é. Vocês acham que eu sou hacker? Deixem nos comentários. E vejam o vídeo que o Eric... Que título é. Fala aí o título. Minha irmãzinha ganha Mr. P. Mas só que o Mr. P não aparece. O Mr. P eu ganhei, mas só que eu não gravei. Olha! Olha essa skin, Eric, na loja. Vai lá na loja. Olha! Uh, eu adoro essa skin. Olha essa skin. Que fofo. É o Sprout Coelho Muno. Uh, é muito legal. Só vai, só vai, só vai, em breve, é a... Olha, eu achei essa... Eu adoro o Rico Guarda. Ué. O Guarda é muito feio. Tudo bem. Sabia que o Eric não tem o Rico no celular do papai? E tem o Mr. P? Eu não tenho o Rico e tem a Max. Tem a Piper. Não tenho o Rico. Que que é isso? Eu vou mostrar quando o Eric fazer o próximo vídeo comigo. Que o celular tá carregando, né? Hum. Verdade. Tá carregando pra... Pra que a gente gravar muitos vídeos aí. Hoje é o dia que eu vou gravar mais vídeos. Ok. Então, além de eu gravar hoje, vocês vão ver que vai enviar mais vídeos. Para esse pessoal super legal. Galera, se vocês estiverem descalços, deixem um like. Eu aprendi essa no Lucas Clash, no canal dele. Olha que percindido o like que tem. Se vocês estiverem descalços, deixem um like, se inscrevam no canal. Mostra o seu pé. Tá, meu? Meu pé? Eu tenho que mostrar meu pé. Então, mostra o meu. Tchau. Eu tenho que ser uma banha. Fiquei estudante. Não é? Cara, eu... Eu vou ficar aqui brincando com o pessoal. Gente, eu vou ficar muito legal. Muito legal. Né? É. Eu vou ficar muito feliz com a minha vida. Com o velho. Eu tinha que ir com a minha mão. Não? De um jeito eu ia levar dentro. Pessoal, vocês... Guys... Peraí, tem um clone no meu time? Ah! Que beleza! Vai ser... Vocês assistem? Ah, clone. Qual é? Toca sua bola. Qual desses? Galera, eu solistei a amizade com a Maia. A gente vai jogar outros juntos, né, Maia? É. Eu sabia que talvez a gente jogue de caça estrela. Não. Pique duplo. Pique duplo. É. É sério, eu tava com muita saudade do caça estrela solitário, né, galera? Não, Coletário, não, com essa estrela duplo. Olha, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Um novo Brawler que lançou... A Colette. E vocês acreditam que ela é apaixonada pelo Spike? E o Spike é apaixonado pela Bibi. Ó, ela vê o Spike. Viu? Ó a fotinho do Spike. Daí ela fica com... Mas só fica com... Oh! Invisibility! Leão! Sabe o que eu vou fazer quando eu ganhar ele? Gire pra nós, Leão. Gire pra nós. Não. Nunca gire. Quando eu ganhei o Mr. Pee, eu falei assim... Cadê meu lendário? Cadê meu lendário? Lífico. Galera, eu vou dar um pause aqui. Vou escovar o dente. Galera, eu tô aqui com o Raí, né? Eu sou... Eu não lembro nada a vida que eu vou fazer. Eu não lembro nada a vida. Eu não lembro nada a vida. Eu não lembro nada a vida. Agora eu já vi... Galera, eu já vi... Ah! Você está aqui. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está aqui. Hum. Vamos ao lado. Puxa. Hum. Hum. Vamos lá. Um. Hum. 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 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho um... Eu tenho uma capirada que ele vai aparecer no meu canal. Eu tenho um... 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 V, eu tenho um... Eu estou indo para o que eu estou indo. Vamos começar! Ok. É, o Maia chegou, né? Um balde de pipoca Tcharam! Eu tô jogando com o Raí, né? E não comigo? Não é! Ah, você e o Raí são uma péssima equipe Ah, deixa O Raí tá com muito saudadinho Nessa quarentena Ah, ah, ah Eu tô jogando a saca Que depois desse vídeo Eu vou jogar comigo Hum, tá bom Olha que gostoso Linda Ei! Você sabe mais que o Rico? O Rico pica que era Ok Eu acho que eu vou acusar Boa noite Não 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 Tá bem Deixa aqui nos comentários Qual que é o seu Brawler favorito Já que a gente quer muito saber O que a gente vai contar E vamos saber Qual o Brawler favorito da maioria E qual você se vê O Brawler Eu falei assim no vídeo que eu ganhei a B Não envolve nada Não envolve nada E eu e a B Além da coisa Não envolve nada Não envolve nada O mesmo vídeo que eu ganhei a B Eu ganhei o Mr. Fee Mano, eu ganhei a B e o Mr. Fee agora Cara Não dá pra menina É menina Mas essa é pipoca A menina É menina É menina Não, para com isso Valeu, valeu o mistério lindo O que é isso? Alguém é outro Meninos e meninas Vocês gostam da Nani ou do Mr. P? Qual desses vocês gostam mais? O do Outubit ou o do Spike? O meu é Spike Porque o Outubit é muito, muito, muito fofinho O segundo, com certeza, o Mission 5 O terceiro Com certeza, o Gapinket Blackburn Ah, valeu Caraca, ele gosta de rolar Olha a bosta, não já se viu Já pensei o Alex gritar pelas janelas assim Olha a bosta Eu vou jogar quase na noite inteira Uma vez, quando a gente viajou Eu vi que o Alex Eu tava no carro Eu tava no carro com o meu primo Eu gritei, meu primo ficou gritando É Bolsonaro É, ele ficou gritando assim É Bolsonaro É Bolsonaro Ele ficou falando Ai, que vergonha Vai de frente no mapa roubo Vai de frente no mapa roubo Vai de frente no mapa roubo Ai, madrugou Ele é raiado Claro que vocês não conseguem Tomara que ela não vai se ver O que ele gostou? Ele gostou Vou gostar Olha só o que eu canto Aqui lá Eu canto assim Eu quero o Gap, galera Vou gostar Vou gostar Mano Adorei o icone da B E aí Sabe Sabe o Ninja de Fogo? Minha outra conta Que a minha irmãzinha joga Isso é o meu Então É o icone do Mr. Peek Eu botei com a cor azul clarinha Meio parecido com o verde água Eu amei, galera Olha o bonitinho Opa, errou Be cool Be cool Be cool O que você quer fazer, né? É que eu quero Que eu fico Que delícia Eu posso falar uma coisa Pro pessoal? Só pro pessoal? Eu quero falar uma coisa Só pro pessoal Eu fiz Essa minha coisa Quando o Arki joga com os amigos dele Eu fico com a minha cantor Mas não tem problema eu ficar com o velho Eu ouvi, tá? É muito fácil, né? Deixa eu ver Depois você quer entrar no time? Uhum Eu não estou em medo Isso é o meu bem Tchau Pessoal Pessoal É que não come toda a pessoa Vai ser eu Vou deixar o pessoal Tá bom Bem, eu posso convidar ela, né? Olha o meu Que braga ela Gol Galera Opa Gol, gol, gol Achei que vai vir Achei que vai vir So many spasms to discover! Me three! Me three! Me three! So many spasms to discover! Let's see what's buzzing! I'm coming back to the stars! Let's pause the video here and see! Guys, I went back here! Let's go to the stars! I'm coming back to the stars! Alright, I'm coming back here! I will see you later, because I'm going back to the stars! Let's see what's buzzing! Vamos ver o que está subindo! Não! Não, não se apresa! Que chato! Ah, nossa, fora eu! Tiki! Caracosa que jogou contra! Ainda bem que o Mistério Nubi pegou! Não! 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 Tiki! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, eu nunca vou... eu gosto de pular... pular a categoria. Não, não, não. Eu quero, eu quero. Você não quer? Mano, eu vou sair e vou te convidar, tá? Ah, é... eu vou sair e vou te convidar. Vou recusar. Não, não recusar. Não, não recusar. Não, mas já voltou pronto, hein? Você queria... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não era? Mãe, sai da equipe Não Sai da equipe Daí Vai, tá lutando, sai Não consigo Escondei Agora vamos jogar Você tá quase na hora de eu dormir Ah, dois de bem Olha ele, coach Galera A gente vai jogar Essa E mais uma E vai acabar E vai acabar Se quiser mais vídeos Escreva nos comentários Escreva nos comentários Escreva nos comentários Escreva nos comentários Não se escreva Ah, mano Por que você tá parado aí? Pra eu andar aí 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 Pra eu andar aqui Parado Mano, parece que eu sou o único Para eu andar aqui Para eu andar aqui Para eu andar aqui Olha Mano Sai 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 Vai Vai, vai, vai Vou pegar a bola Mano Tem dessas Que que é isso? ah mano Duas pessoas mais Não tem duas pessoas aqui Tem duas pessoas aqui Não, tem sim Lai, faz gol Ele puxou muito bem Não, eu falei para o cara Depois desse lugar Não, eu deixo aqui Então, vem lá de dor Olha, pega aí de dor Gol Oh, Sofia Eu vou tirar você Ah, a sua cia não dá pra onde? Eu vou escrever, eu da época... Eric? Ah, mas esquece que você tem um vídeo Oi O Rai tá falando pra convidar ele Tá locado Oi Alguém entrou na lista de amigo do nada Quem que é? Eric, mas se você fazer o Rai entrar Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Fala Não escreve Oi Ah vê, daí a Sofia começa a escrever também Espera Tá Pronto Já vou Já vou Sofia, sou eu Eu vou escrever Sofia, sou eu, mãe Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Sou A Maia Sofia, sou a Maia Eu escrevi Sofia Eu sou a Maia Tá, agora sai e bota o pronto Já botei Ok Ih, ela tá escrevendo Deixa, deixa, só bota o pronto Ok, vamos Já bota o pronto Finalmente não botei o pronto A B é que vai Eu tô com medo, então vou ficar só na planta Eu tô com medo, então vou ficar só na planta Não me viram Mãe Ok, 35 Eu venho me esquecer Tô feliz aqui que a Maia nasceu Não, não Menino 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 Eu quero fazer assim, ó Não quero testar Família louca Galera, acho que foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau Um beijão pra todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau